A costa de Portugal é um dos destinos europeus mais populares para surfistas do mundo todo. A alta temporada vai de junho a outubro, quando a água está mais quente e é possível pegar as melhores ondas. É adrenalina pura, queremos surfar ao máximo e aproveitar o momento. Os portugueses Daniela Carneiro e Eduardo Ribeiro transformaram a paixão pelo surf em profissão. Mas não como atletas profissionais, e sim como hoteleiros. O caminhão do casal foi transformado em uma hospedagem de dois andares, que pode acomodar até dez pessoas. O casal e os hóspedes caem na estrada pelas praias ao longo da costa do Atlântico. Viajamos pela Europa, pelo norte da África e queríamos compartilhar essas experiências com outras pessoas. Aí surgiu a ideia do caminhão, que nos dá mais liberdade. É como um acampamento, mas com um pouco mais de conforto. A pousada móvel já funciona há mais de um ano. Com o auxílio de um sistema hidráulico para expandir o veículo, o caminhão se transformou em uma hospedagem de 70 metros quadrados. São cinco quartos no andar de cima e uma área comum no andar de baixo. Nessa área temos um banheiro com vista para o mar. É muito legal. E temos o chuveiro com hidromassagem. Uma hospedagem compacta, mas com tudo o que é necessário para uma boa estadia. No andar de cima temos cinco quartos para duas pessoas, quatro com beliches e um com cama de casal. Temos Wi-Fi, entrada USB, ar-condicionado e, é claro, uma bela vista. O preço varia conforme a época do ano e o tipo de pacote. A estadia de uma semana custa a partir de 600 euros por pessoa. O café da manhã é preparado pelos anfitriões. Estar aqui é como estar em casa. É tão aconchegante e romântico. As pessoas são legais. Quem topa esse tipo de experiência é mais descolado. A pousada móvel funciona de junho a outubro. Fora da temporada, o caminhão vira a casa de Daniela e Eduardo, que há mais de um ano não tem residência fixa. Na verdade, estamos acostumados com essa mobilidade. Para nós é estranho estar numa casa ou num apartamento. É uma sensação diferente. Aqui podemos estar em movimento e explorar lugares diferentes. Nós podemos explorar diferentes lugares todos os dias. Com o hotel Truck Surf, o casal encontrou o equilíbrio ideal entre vida profissional e pessoal. Há cinco anos, Daniela largou o emprego de engenheira ambiental para surfar pelas praias mais bonitas do mundo. No caminho, conheceu Eduardo, que já praticava kitesurf. Além de viajar pela costa, os hóspedes fazem aula de surf. A pousada móvel rodará por Portugal até o fim da estação. Em dezembro, no inverno europeu, o casal deve viajar pela costa do Marrocos, sempre em busca do sol e das melhores ondas.